Salve salve pessoal, bora para mais um vídeozinho do Clip 1.6 16 válvulas E aí, vamos ver aqui quanto está fazendo com o litro 121 mil quilômetros rodados 2007 modelo 2008 Esse modelo aqui, tá? É o completão da categoria Aqui Foi quando eu zerei, né? Quando eu já andei com ele essa semana Está parado, mas aqui já está marcando 16.3 quilômetros com o litro Aqui, ó Não está marcando mais E o próximo abastecimento dele Que vai ser 132 quilômetros que eu tenho até Para chegar no próximo abastecimento Tá bom Não está marcando na reserva, eu botei o quê? 50 reais deu Deixa eu ver, foi 5 Foi gasolina, só de gasolina Deu 5 e de álcool Foi 4 litros 9 litros no total, já não marca mais Na reserva ali 40 Bom, esse aqui é meio que esquisito Eu não entendo muito essa parte aqui Porque ele marca Eu cremei, não marca que bambu, irmão Ele marca aqui, ó Tipo, 3.9 quilômetros por hora Mas eu não marquei isso, ó Porque é tipo, ó 48.4 quilômetros O carro é meio doido Esse negócio não marca certo, não, saca? Porque eu não andei nessa velocidade Eu andei mais, andei a 90 Esse é a quilometragem total do carro 16, 17 Andando a 90 Se sim, já deixa o comentário aí No vídeo para a gente ficar sabendo Esse clio, ele vem com a velocidade Um painel marcando 250, né? Velocidade final dele Vai ser padrão para todos os cliozinhos 194 O meu, pessoal O meu já vem com um volante Forrado em couro E um volante muito bom, tá? É couro mesmo Corérrimo Corérrimo, pessoal E nessa versão Esse couro Só vem essa emenda aqui E essa emenda aqui Na parte de baixo O volante é fino A área dele é bem fina Uma pegada bem Bem mais esportiva O dedo para escorrer aqui, né? É mais largo E aqui, nessa parte A gente tem que fazer Um acabamentozinho de pintura Estou pensando em fazer Uma pintura no volante E aqui também deixar Uma coisa mais diferenciada O que vocês acham? Olha, já está desgastado aqui E aqui Aqui não sei o que a pessoa Estava fazendo Acho que ele passava a buzina assim, né? Isso aqui, buzina E aqui, provavelmente o dedo, né? No outro lado também tem E aqui embaixo também E o vídeozão aí, rapidinho Só para falar quantos quilômetros Que ele fez com o litro E no próximo vídeo A gente traz mais novi Desse carro Já deixa o like For Tchau 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 Tchau